Também tem o prêmio de melhor boquete Várias outras coisas Anal ela não faz A única coisa que eu não faço é o anal Inclusive Sempre perguntam né amiga pra você lá Quando abre a caixinha de perguntas lá no Instagram Por que você não faz anal? É o que todo mundo pergunta Inclusive no Xvideos É o que é mais buscado Mila Spook Anal É mais buscado do que o meu próprio nome Gente E sem chances Das pessoas um dia verem uma cena sua Gente eu acho que as pessoas Elas falam tanto Sobre isso Que eu perco até a vontade Cara deixem Deixem quieto tá ligado Eu posso mudar de ideia Como tudo né Você pode mudar de ideia sobre as coisas Pode ser que um dia Daqui a uns 10 anos Do nada Eu comecei o curso tradicional né Do nada esse Então Esse curso era desbloqueado Pode ser que sim Pode ser que eu comecei a gostar Mas pelas experiências que você já teve Você disse que não Não eu nem tenho Eu não tive experiências Mas até com um brinquedinho né Que você disse que tentou e não É Qualquer coisa que entra Se eu aperto meu cu Se eu me deixo nervosa Gente É uma coisa que tipo Eu não sei explicar Me dá um ódio assim Tipo não No meu cu não E já tentei assim Com o namorado Aham Meu primeiro namorado A gente tentou Ali com um brinquedinho Mas é uma coisa que eu não sinto prazer Aham E o real assim Eu não é medo Não é dor É Só pelo simples fato Que eu não sinto prazer E eu Como eu não sinto prazer Eu não acho Que é uma coisa necessária De fazer né Aham E então Quando você faz filmes E essas coisas Você procura fazer Só o que te dá prazer mesmo Total